A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e benção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact. Eu sou o Japeta. Nossa, que bonitinho aqui as meluzines. Vamos fazer aqui mais um vídeo hoje de mais um web-evento. Pesquisa das meluzines. Nesse evento a gente vai ganhar 40 gemas. Então vamos ver como que ele funciona, que eu não sei. Nossa, eles são muito bonitinhos. Vamos começar a pesquisa. O que você faria ao se deparar com uma borboleta de cristal? Tirar uma foto, confia. Então, vou tacar o... Caçar a borboleta, que eu preciso. Se você quiser enviar um presente para um amigo distante, qual escolheria? Vipária. Sei lá, mano. Entre os seguintes pontos turísticos, qual você mais gostaria de visitar? Dewey, Inazuma... O que é isso aqui? Containe? Containe. Isso aqui é a monstade, né? A árvore lá do negócio. Eu queria contrair a inimigo aqui, ó. Diante de uma luta inevitável, contra qual inimigo você escolheria lutar? Nossa, eu odeio as ideias. É muito chato de matar ele. Ah, é o Riliku, né? Riliku é o mais fácil. É o que eu aguento... Não, vou no mais mal aqui. Quem que é o mais do mal aqui? Feito ser do abismo. Pronto. Pega no meu cu! Sua palavra-chave é a sabedoria. Resgatar as recompensas. Aê, galera. É isso, então. Terminamos aqui o web-evento. Como vocês viram, né? Muito difícil. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês participarem também. Começou aqui mais um web-evento. Espiadinhas nos bastidores. Começou hoje, dia 27. Vai até o dia 2 de janeiro. Ah, esse evento você vai ganhar bastante gemas, tá? Só que esse evento você tem que fazer todos os dias, tá, gente? Senão você não vai conseguir pegar, eu acho que é a todas as gemas. Ó, acabei de ver aqui, ó. A gente vai ganhar 120 gemas. Bastante coisa, hein? 60 mil de mora, 8 litros de SP, etc. Bora, Dali! Vou deixar o link desse web-evento na descrição do vídeo. Para vocês participarem também. Beleza? Então, vamos começar aqui, ó. Começar a construir. Cliquei. Agora tem que montar aqui o cenário. Colocar o automato, ver se acontece alguma coisa, tá? Coloca o cachorro. Tá, gente. Aí, ó, quando for para pôr essa paradinha aqui, você põe aqui, tá? Quando tiver o embaixo aqui, ó, o peixe está verde com amarelo, quer dizer que está no lugar certo. Certo? E aí começa a filmagem. Ok. Ganhamos aqui 20 gemas. Confirmar. Ah, tá. Aí tem umas missões diárias aqui, ó. Acessar Genshin. Fazer duas missões diárias e concluir um domínio. Aí você ganha aqui os 400 coiseado. Ah, ele serviu para eu desbloquear a segunda fase aqui, ó. Gastei já. Bora fazer. Aí, novamente, aqui, ó, vai ter os acessórios. Ó, vou pôr aqui qualquer lugar aqui, ó. Vou pôr aqui a... Balão aqui. E vou pôr a cartola aqui. Vamos ver se... Vai, ó. Fude de qualquer jeito. Vai. Fude de qualquer jeito. Vamos ver se vai funcionar. Ah, não funcionou. Não fatal. Mas eu ganhei o prêmio. Então, foda-se. É isso. Ganhei o prêmio. É isso que importa. É isso, gente. Fizemos dois primeiro. Então, no total aqui... Tem mais três? Ué, aqui, ó. Ganhei 20. 40 no primeiro dia. Aí tem mais três. Ah, tá. Os dois últimos dá 30. 30, 30. Para completar ali o 120. Beleza? Então, ó. Como vocês viram, né? Para poder liberar aqui os próximos dias, ó. Você vai ter que esperar aqui, tá? Um dia e seis horas. Cada dia vai liberar aqui um cenário novo. Para você fazer lá e ganhar gemas, tá, gente? Eu acho que não dá para você fazer tudo de uma vez. Porque você vai ter que ganhar essas... Esses negativos aqui. Para poder liberar as próximas fases, tá? Então, você tem que entrar aqui todo dia. Lembrar de entrar aqui todo dia. Certo, galera? Então, ó. Pessoal do YouTube não se esquece de deixar o like. Se você gostou desse vídeo, eu vou ficando por aqui. E não se esqueçam aí de fazer o web-evento. E também de se inscrever no canal. Para a gente bater a meta aí de 200 mil inscritos. Até o dia 1º de janeiro. Meu Deus, não vai dar tempo, mano. Mas eu confio em vocês, ó. Confia. Confia que vai dar tempo. Para a gente voltar a fazer as análises criminosas. Certo, galera? É um vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like se você gostou. Tamo junto até a próxima. Valeu e fui! Falou! Falou!